Bem-vindo, Rafael. Essa prática que a gente vai fazer hoje é uma prática de purificação. A gente chama prática de purificação. No budismo tem algumas práticas de purificação e a de hoje é chamada prática de Vajrasattva, que é uma deidade budista reconhecida pelo seu poder de purificar. Depois a gente vai mostrar a imagem dessa deidade, que é uma deidade branca. A gente vai mostrar e vai descrever. Essa prática a gente recita o texto que está aí na sadhana, a gente recita os mantras e também faz uma meditação. A prática em si é feita em forma de meditação. Então a ideia é que a gente vá refletindo sobre essas palavras e, em certas ocasiões, a gente tente visualizar o que está sendo descrito, que é uma técnica de meditação chamada de visualização. Então tudo isso ajuda na nossa compreensão do processo de purificação. Então aqueles que não estão muito habituados talvez tenham dificuldade de visualizar o que eu vou descrever. Mas aí pode manter o olho aberto e olhar a imagem que vai ser mostrada, a imagem da deidade. E quem tiver mais facilidade pode fechar o olho e ir visualizando mentalmente essa imagem. Isso é uma técnica de meditação. E essa prática é importante porque ela purifica os nossos karmas, os karmas negativos que a gente vai acumulando nessa vida e de vidas passadas, de vidas que nós, no budismo, acreditamos que nós tivemos muitas vidas passadas e que a gente nem se lembra. Mas os resultados dessas ações continuam ainda acontecendo na nossa vida. A não ser que a gente purifique essas sementes. E se a gente purifica essas sementes, elas não vão resultar numa ação que vai ser de sofrimento para a gente no futuro, nem de sofrimento para a gente, nem de sofrimento para outras pessoas. Porque nossas ações têm efeitos em nós e nas pessoas que a gente convive. Então, essa prática é muito importante para remover essas sementes que ficam no nosso contínuo mental, de ações que nós cometemos, principalmente de ações de corpo, palavra e mente, como vai ser descrito aqui no texto. Mas são ações que a gente comete com o corpo, ações físicas, ações de palavras, coisas que nós dizemos e coisas que nós pensamos. Tudo isso gera uma semente negativa na nossa mente. E o resultado disso é, muitas vezes, repetir aquela ação no futuro ou uma ação semelhante àquela. E tudo isso, essas sementes são na nossa mente. Então, se a gente purifica a nossa mente dessas sementes, nós purificamos e a gente evita de viver o sofrimento disso no futuro. Por isso que é muito importante fazer as práticas de purificação, de preferência quem puder fazer em casa, também durante a semana, todo dia. Tem pessoas que fazem essa prática todos os dias. Porque a cada dia nós geramos novas sementes, novos karmas, tanto positivos quanto negativos. E ela também é importante para a gente remover da nossa mente alguns obstáculos que nos impedem de meditar, que nos impedem de compreender o Dharma, compreender os ensinamentos de Buda. porque se a gente está envolvido, muitas vezes, com um sentimento aflitivo, uma emoção aflitiva, com raiva, com rancor, é difícil sentar e meditar. É difícil a gente se concentrar, né, na nossa mente ou num texto. Então, essa prática é importante para remover também esses obstáculos que nos impedem de seguir no Dharma. Agora a gente vai fazer uma meditação curta. Rafael, no final, se alguém tiver mais alguma dúvida e quiser perguntar também, se eu puder responder. Vamos fazer uma meditação de cinco minutos de respiração, só para acalmar a mente, a gente começar praticamente mais tranquila, mais calma, tá? Então, a gente vai ficar cinco minutos em silêncio. Cada um pode se sentar daquela forma que achar mais confortável. Ou na almofada, de pernas cruzadas. Ou sentado numa cadeira. Enfim, se acomodar na posição que for mais confortável para vocês. E a gente vai tomando consciência do nosso corpo. Tomando consciência em contato com a almofada ou em contato com a cadeira. sentindo o vento que baixa a nossa pele. Prestando atenção nos sonhos que tem ao nosso redor. Nos cheiros. Tomando consciência do espaço à nossa volta. Em seguida, nós vamos acompanhar a nossa respiração. Então, vamos acompanhar o movimento suave de inspirar e expirar. A gente pode focar no ar que entra e sai das narinas. Sem forçar nenhum ritmo de respiração. Mas simplesmente deixando a respiração no seu ritmo natural. E a gente vai observar a respiração, então, por cinco minutos. . . E aí 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 Sempre que o nosso foco se desviar da respiração que a gente for acompanhar algum pensamento a gente simplesmente volta a atenção, a respiração de forma bastante suave e gentil e aí E aí Obrigado. 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 Atrás de nós, nós podemos visualizar nossos amigos, as pessoas que nós temos afeição, que nós temos sentimentos positivos, de carinho, de amor, nós colocamos essas pessoas atrás de nós, e à nossa frente nós colocamos pessoas que a gente tem sentimentos mais aflitivos, pessoas que nos desafiam, que nos fazem ter sentimentos que levam ao sofrimento, pessoas que nós temos mágoas, nós colocamos à nossa frente, e ao nosso redor nós colocamos todos os seres do universo, tanto humanos quanto animais, os seres dos outros reinos, fantasmas famintos, seres infernais, deuses, semideuses, nós colocamos todos os seres que habitam o universo ao nosso redor, preenchendo todo o espaço infinito. E à nossa frente, acima da nossa cabeça, nós visualizamos o Buda Shakyamuni, que representa as três joias, o Buda, o Dharma e a Sanga, e nós tomamos refúgio com essa imagem em nossa frente. Então a gente pode ler junto, na página 1. Eu sempre busco refúgio no Buda, no Dharma e na Sanga, eu busco refúgio em todos os três veículos, nos Dakas e Dakines do Yoga do Mantra Secreto, nos heróis e heroínas, deuses e deusas, nos Bodhisattvas das Dez Direções, mas sempre acima de tudo eu busco refúgio no meu precioso guru, eu sempre busco refúgio no Buda, no Dharma e na Sanga, eu busco refúgio em todos os três veículos, nos Dakas e Dakines do Yoga do Mantra Secreto, nos heróis e heroínas, deuses e deusas, nos Bodhisattvas das Dez Direções, mas sempre acima de tudo eu busco refúgio no meu precioso guru. Eu sempre busco refúgio no Buda, no Dharma e na Sanga, eu busco refúgio em todos os três veículos, nos Dakas e Dakines do Yoga do Mantra Secreto, nos heróis e heroínas, deuses e deusas, nos Bodhisattvas das Dez Direções, mas sempre acima de tudo eu busco refúgio no meu precioso guru. Então, após tomar o refúgio, a gente vai começar a prática mais especificamente e essa prática de purificação de Vajrasattva é a prática dos quatro poderes oponentes, então a gente vai lendo cada um desses poderes. O primeiro poder é a confiança, que a gente acabou de ler, que é o refúgio, e agora a gente vai ler o poder do arrependimento, que é uma outra etapa que a gente tem que fazer para levar a purificação. Então a gente pode ler junto também. Inicialmente, lembre-se que karma negativo é toda ação de corpo, falimento, que resulta em sofrimento, geralmente motivada por ignorância, apego ou aversão. Pense, quase todas as minhas ações, 24 horas por dia, são motivadas por preocupações mundanas, o apego ao conforto desta vida. É assim nesta vida, desde o nascimento até a morte, e tem sido assim desde o renascimento sem princípio. Quase todas as minhas ações foram não virtuosas, a causa de sofrimento. Além disso, continuamente, eu quebro os meus votos para Timoksha, votos de Bodhisattva e votos tântricos. Pior ainda, eu criei o mais pesado dos karmas negativos com relação aos meus amigos virtuosos. Quando senti raiva deles, gerei visões errôneas, tive pensamentos não devocionais para com eles, feri os seus santos corpos sagrados e não segui os seus conselhos. A presença dessas marcas negativas em meu contínuo mental é insuportável. É como se eu tivesse ingerido um veneno letal. Devo imediatamente aplicar um antídoto e purificar todos esses karmas negativos sem um segundo de demora. Então, aqui a gente vai pensar só um pouco também, mas em alguns instantes. Meditar sobre essas ações negativas que a gente comete. Eu acho que cada um pode pensar naquilo que quer purificar, naquilo que é mais urgente de purificar. E gerar um sentimento forte de arrependimento e de urgência em purificação, na purificação. Pensando que a gente não tem mais tempo para guardar essas sementes no nosso contínuo mental. Seguindo a leitura, lembre-se da impermanência em morte. Muitas pessoas da minha idade ou mais jovens já faleceram. É um milagre que eu ainda esteja vivo e tenho essa oportunidade incrível de purificar o meu karma negativo. A morte é certa, mas a sua hora é muito incerta. Se eu morrer agora, certamente nascerei nos reinos inferiores. Por não ter praticado o Dharma, eu permaneceria nos reinos inferiores por incontáveis éons. Contudo, sou incrivelmente afortunado, pois posso purificar o meu karma negativo agora mesmo, sem um segundo de demora. Praticando a meditação e recitação de Vajra Sattva. Então, aqui é importante a gente lembrar que a gente só tem a certeza de que vai morrer, mas a gente não sabe quando. Então, a gente não pode perder tempo. Não pode demorar a fazer a purificação. Lembrando que muitas pessoas já morreram, já faleceram e não tiveram mais a chance de purificar nessa vida. Então, esse sentimento deve criar na gente uma urgência. Para praticar a meditação e purificação de Vajra Sattva. E o outro poder oponente é o poder da Bodhichitta, que a gente vai ler agora também. Não estou fazendo esta prática de purificação somente para mim. O propósito da minha vida é libertar os seres dos seis reinos, bem como os seres no estado intermediário, no bardo, de todos os seus sofrimentos e causas dos sofrimentos, levando-os até a suprema iluminação. Para isso, eu devo primeiro alcançar a iluminação. Então, eu preciso purificar imediatamente todo o meu karma negativo, praticando a meditação de Vajra Sattva. Então, esse poder da Bodhichitta é muito importante, porque a gente se lembra de que nós não praticamos essa meditação só para o nosso benefício. É também para o nosso benefício, é claro, purificar esse karma negativo nos trará felicidade e nos evitará sofrer o resultado disso no futuro. Mas também a gente faz isso para beneficiar todos os seres sencientes. Quando a gente cuida da nossa mente, a gente acaba beneficiando todos os seres sencientes. E o propósito maior ainda seria libertar esses seres dos seis reinos. Para isso, a gente precisa primeiro nos purificar. Então, até aqui a gente colocou a intenção para fazer essa prática, que é beneficiar a nós e a todos os seres sencientes. E agora a gente vai fazer a visualização de Vajra Sattva. Então, é como se a gente estivesse invocando essa deidade para esse momento de meditação. Então, aí tem a imagem de Vajra Sattva, pai e mãe. Então, é o Vajra Sattva com a sua consorte, abraçados. E, como eu expliquei, quem quiser ficar olhando essa imagem enquanto eu descrevo, pode fazer. Mas também quem quiser fechar os olhos e ir imaginando enquanto eu recito, também pode fazer. Então, a gente vai imaginar sobre a coroa da nossa cabeça. Para quem não sabe onde é a coroa da cabeça, fica aqui, bem na ponta da nossa cabeça, um pouquinho para trás. É onde a gente tem até uma... Quem colocar a mão vai sentir uma região mais funda, como se fosse um buraquinho aqui, atrás da cabeça. É a coroa. Então, a gente imagina acima dessa região da nossa cabeça, Vajra Sattva, pai e mãe, sentado em um lótus e assento lunar. Então, tem esse lótus branco. E sentado sobre ele tem Vajra Sattva, pai e mãe. Os corpos de Vajra Sattva, pai e mãe, são brancos. Cada um tem uma face e dois braços. Ele segura um dorde e um sino. E ela segura uma faca curva e uma taça de crânio. Eles estão abraçados. Vajra Sattva, pai, está adornado com seis mudras e Vajra Sattva, mãe, com cinco. Ele se senta na postura Vajra e ela na postura de lótus. Então, aqui é importante a gente manter essa visualização durante o resto da prática, da meditação. No entanto, muitas vezes é difícil manter essa visualização com tantos detalhes. Mas é importante vocês manterem o sentimento de que Vajra Sattva está acima da coroa da nossa cabeça. Vamos tentar manter esse sentimento o mais vívido possível. Vajra Sattva é meu guru raiz. A mente sagrada de todos os budas, o Dharmakaya. Que, por sua incomparável compaixão, abrange todos os seres sencientes e surge com essa forma para me purificar e purificar todos os outros. Então, aqui a gente enxerga o nosso guru raiz. Para aqueles que têm um guru raiz. Ou para aqueles que têm um guru, um mestre que segue, que se identifica. Do budismo tibetano ou de alguma outra religião, enfim. E a gente imagina que esse guru, que é quem traz as palavras de budas, ensinamentos de budas para a gente, é inseparável de Vajra Sattva. Eles são uma coisa só. E isso cria a devoção ao guru. Que é uma característica importante no caminho budista. Então, com essa imagem em mente, a gente vai fazer a recitação dos mantras, do mantra de Vajra Sattva. Quem tiver um mala pode ir acompanhando com mala, mas quem não tiver eu vou contar aqui os mantras. Nós vamos fazer 21 vezes o mantra longo de Vajra Sattva. E nós faremos em três grupos de sete mantras. E em cada um desses mantras nós vamos fazer uma purificação. Ou a purificação de corpo, de palavra ou de mente. Então, serão sete vezes para purificar o corpo, sete vezes para purificar a palavra e sete vezes para purificar a mente. Então, o mantra, a Raíssa vai mostrar também aí. É um mantra que pode parecer um pouco complicado, para quem não conhece. Se vocês não conseguirem recitar o mantra inteiro, eu vou recitar devagar. Vocês vão pelo menos lendo. E com o tempo vocês vão se familiarizando e vão pegando, vão memorizando o mantra melhor. Eu vou ler o que ele significa. É um disco lunar no coração de Vajra Sattva. Então, ainda naquela imagem de Vajra Sattva, em cima da nossa cabeça, a gente vai imaginar um disco lunar no coração de Vajra Sattva. Nesse disco lunar está a sílaba Rum. E a sílaba Rum está rodeada pelo mantra de cem sílabas. Um poderoso fluxo de néctar branco flui do Rum e da Vilanda de Mantras e desce purificando todas as doenças, maus espíritos, karma negativo e obscurecimentos. Então, a gente imagina essa sílaba, que é a sílaba Rum no coração de Vajra Sattva. E essa luz vai fazendo fluir o néctar branco e entra na coroa da nossa cabeça. E assim nos purifica do karma negativo. Na página seguinte tem um significado do mantra, que é Vajra Sattva, após gerar a mente sagrada, bodhichitta, segundo os seus votos, samaya, a sua mente sagrada é enriquecida com as ações sagradas simultâneas, de libertar os seres imigrantes do samsara, o ciclo da dependência, os agregados do sofrimento, o que quer que aconteça em minha vida. Felicidade ou tristeza, bom ou ruim. Com uma mente serena e sagrada, nunca desista. Mas, por favor, ajude-me. Por favor, estabilize toda a felicidade, incluindo a felicidade dos reinos superiores. Efetive todas as ações e realizações comuns e supremas. E, por favor, faça com que agora das cinco sabedorias penetrem em meu coração. Então, é isso que significa o mantra, né? Que a gente vai ler em sânscrito. Então, a gente vai fazer, primeiro, a purificação do corpo. Essa purificação é feita para remover as marcas de ações como roubar, matar e termar conduto sexual. São as ações de corpo. Então, enquanto a gente recita o mantra e o néctar de Vajrasattva entra por a coroa de nossa cabeça, esse néctar vai chegar no nosso coração e vai preencher todo o nosso corpo. Ao preencher nosso corpo, ele vai limpando nosso corpo e essa sujeira vai saindo pelos orifícios inferiores do nosso corpo. Com isso, essa sujeira, como se fosse uma tinta escura, desaparece no espaço. Abaixo do nosso corpo, ela desaparece, assim, esse karma negativo é totalmente purificado. Então, vamos recitar o mantra sete vezes e sempre visualizar essa imagem. O néctar entrando pela coroa de nossa cabeça, preenchendo o nosso corpo e essa tinta escura saindo pelos orifícios inferiores e desaparecendo no espaço. Então, a gente pode recitar o mantra juntos. Om Vajrasattva Samaya, Manupalaya, Vajrasattva Denupa, Titadidu Mebawá, Sutokayo Mebawá, Supokayo Mebawá, Anuracto Mebawá, Saba Saba Siddhi, Namupá, Turttin37. Saba Siddhi, Mepra Yatthaya, Sava Karma, Amém. 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 Então, a gente pode agora se sentir feliz, porque as negatividades de corpo foram purificadas. A gente pode manter esse sentimento, acreditando realmente que essas sementes negativas de corpo foram removidas do nosso contínuo mental. E agora a gente vai fazer a purificação da fala e as ações não virtuosas de fala são mentir, usar fala agressiva, caluniar, fala inútil, que são fofocas ou conversas jogadas fora, brigas, discussões, quando a gente fala para magoar outra pessoa. Tudo isso são ações não virtuosas da fala. E a gente vai purificar imaginando o que vai gerar sátiva derrama de seu coração o néctar poderoso. O néctar também vai entrar pela coroa da nossa cabeça, preencher todo o nosso corpo. E assim como a água entra num copo e lava a sujeira para cima, até transbordar, a gente vai imaginar que o néctar, que essa água, o néctar vai também remover a sujeira da nossa negatividade da fala pelos orifícios superiores. Então a gente vai imaginar que uma água suja vai sair dos nossos olhos, boca, ouvido, nariz, e com isso remover a negatividade de mentira, fofoca, palavras negativas, inúteis. E dos orifícios superiores também vai sair uma sujeira na forma de inseto, fumaça, e tudo isso vai desaparecer no espaço à nossa frente. Então vamos recitar o mantra com essa visualização. Om Vajra Sattva Samaya Manupalaya Vajra Sattva Denupa Tita Didu Mibawa Sutokayo Mibawa Supokayo Mibawa Anoraktum Mibawa Savasidmi Prayatza Savakarmi Chuchami Tichantiriam Kuruhum Ha-ha-ha-ha-ho Bagawan Savatatagata Vajra Mamemunsa Vajra Bawa Mahasamaya Sattva Om Vajra Sattva Samaya Manupalaya Vajra Sattva Denupa Tita Didu Mibawa Sutokayo Mibawa Supokayo Mibawa Anoraktum Mibawa Savasidmi Prayatza Savakarmi Chuchami Tichantiriam Kuruhum Ha-ha-ha-ha-ho Bagawan Savatatagata Vajra Mamemunsa Vajra Bawa Mahasamaya Sattva Vajra Bawa Mahasamaya Sattva Vajra Sattva Samaya Manupalaya Vajra Sattva Denupa Tita Didu Mibawa Sutokayo Mibawa Supokayo Mibawa Supokayo Mibawa Anoraktum Mibawa Savasidmi Prayatza Savakarmi Chuchami Tichantiriam Kuruhum Ha-ha-ha-ha-ho Bagawan Savatatagata Vajra Mamemunsa Vajra Bawa Mahasamaya Sattva Vajra Bawa Mahasamaya Sattva Aumpe Vajra Sattva Samaya Manupalaya Vajra Sattva Denupa Tita Didu Mibawa Sutokayo Mibawa Supokayo Mibawa Anoraktum Mibawa Savasidmi Prayatza Savakarmi Chuchami Tichantiriam Kuruhum Ha-ha-ha-ha-ho Bagawan Savatatagata Vajra Mamemunsa Vajra Bawa Mahasamaya Sattva Aumpe Vajra Sattva Samaya Manupalaya Vajra Sattva Denupa Tita Didu Mibawa Sutokayo Mibawa Supokayo Mibawa Anoraktum Mibawa Savasidmi Prayatza Savakarmi Chuchami Tichantiriam Kuruhum Ha-ha-ha-ha-ho Bagawan Savatatagata Vajra Mamemunsa Vajra Bawa Mahasamaya Sattva Aumpe Vajra Sattva Samaya Vajra Sattva Samaya Manupalaya Vajra Sattva Denupa Tita Didu Mibawa Sutokayo Mibawa Supokayo Mibawa Supokayo Mibawa Anoraktum Mibawa Savasidmi Prayatza Savakarmi Chuchami Tichantiriam Kuruhum Ha-ha-ha-ha-ha-ho Bagawan Savatatagata Vajra Mamemunsa Vajra Bawa Vajra Bawa Vajra Sattva Sattva Aumpe Om Vajra Sattva Samaya Manupalaya Vajra Sattva Denupa Tita Didu Mibawa Sutokayo Mibawa Supokayo Mibawa Anoraktum Mibawa Savasidmi Prayatza Savakarmi Chuchami Tichantiriam Kuruhum Ha-ha-ha-ha-ho Bagawan Savatatagata Vajra Mamemunsa Vajra Bawa Mahasamaya Sattva Aumpe Mais uma vez, sinta-se feliz porque a sua fala até agora foi completamente purificada. Então, a próxima purificação é a purificação da mente que vai nos purificar de ações mentais, ações que nós cometemos ao pensar, ao cobiçar, ter intenção maliciosa, são todas ações voltadas para a mente, né? E também visões errôneas, que seria a gente enxergar a realidade de uma forma equivocada, né? Ou seja, não enxergar a realidade como ela é. Não enxergar os fenômenos como eles são, né? Então, essas seriam visões errôneas. Então, nessa visualização, a gente imagina o néctar entrando pelo topo de nossa cabeça e preenchendo todo o nosso ser. Então, a gente vai imaginar que exatamente como quando a gente está num quarto escuro e acende uma luz, simplesmente a escuridão é dissipada e a luz ocupa todo aquele espaço do quarto. Quando a gente fizer essa purificação de Vajrasattva, o néctar dele vai remover imediatamente a negatividade da nossa mente, a ignorância, a raiva, a violência, a depressão, ressentimento, a amargura. É como se tudo isso fosse dissolvido instantaneamente. E nossa mente é completamente purificada. Então, a gente vai recitar mais sete vezes o mantra com essa visualização em mente. Om Vajrasattva Samaya Manupalaya Vajrasattva Denupa Titadidumebawa Sutokayumebawa Supokayumebawa Anuraktumebawa Anuraktumebawa Savasidimipraya Savasidimiprayata Savasidimiprayata Savakamachuchami Tichantiriam Kuruhum Ha-ha-ha-ha-ho Bagawam Savatatagata Vajramamemunsa Vajrabawa Vajramamah Vajramamemunsa Vajramamah Savasidimiprayata Savasidimiprayata Savakamachuchami Tichantiriam Kuruhum Ha-ha-ha-ha-ho Bagawam Savatatagata Vajramamemunsa Vajrabawa Vajramamah Vajramamh Vajramamah Scriantiriam Amém. 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 Sinta-se feliz, todas as suas delusões, as causas do mal que fazemos, estão totalmente purificadas. E em seu coração só há amor, bondade, perdão, sabedoria e compaixão. E agora a gente vai fazer a última purificação, que é a purificação das marcas sutis, das negatividades de corpo, palavra e mente. E com essa purificação a gente vai recitar o mantra curto de Vajrasattva. A gente vai fazer um mala inteiro do mantra curto. Eu vou fazer sete vezes cantado e depois a gente segue em silêncio, completando o mala. Então, essa purificação é uma purificação que vai remover as marcas sutis. É como se a gente tivesse removido as marcas mais grosseiras, com a purificação que a gente fez agora. Mas a gente vai remover agora as marcas mais sutis. Por exemplo, se a gente tem um recipiente com alho, a gente lava o recipiente, mas o cheiro ainda continua ali. Então, é como se a gente fosse recitar esse mantra agora, esse mala de mantras, para remover o cheiro do alho. É uma analogia que a gente faz. E com essa purificação, a gente pode continuar fazendo a mesma visualização que a gente estava fazendo, de corpo, palavra e mente. A gente pode fazer as três visualizações simultaneamente. Ou, se for muito difícil, só imaginar, então, o néctar de Vajrasattva preenchendo todo o nosso corpo. Agora, Raíssa, eu vou colocar o mantra curto. Então, eu vou fazer sete vezes e depois a gente completa o malo em silêncio. Om Vajrasattva Rho 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 então aqui o Guru Varajara Sattva está dizendo que as nossas negatividades que a gente cometeu com o corpo palavramente obscurecimentos que seriam a nossa ignorância e votos quebrados são para aquelas pessoas que fizeram votos ou de Bodhisattva ou votos Pratimoks ou votos tântricos muitas vezes nós quebramos os nossos votos e essa prática também tem esse poder de purificar os votos quebrados então a gente pode gerar uma fé bem firme de que tudo isso foi purificado e que nós estamos livres dessas sementes no nosso contínuo mental a gente fala que no budismo que todas as ações começam na mente então se a gente gera essa fé se a gente acredita realmente que essas sementes foram removidas da nossa mente de fato nós purificamos porque a gente remove da nossa mente a capacidade de vir a cometer de novo novamente essas ações no futuro então se a gente remove por exemplo a raiva de uma pessoa o ódio de uma pessoa a gente acredita que nós removemos esse sentimento da nossa mente isso evita que no futuro você venha a agredir aquela pessoa que você venha falar uma palavra rude ou vir a fazer mal então é como se a gente perdoasse aquela pessoa perdoássemos a nós mesmos com essa purificação e o último poder oponente é o da promessa tudo que a gente fez agora foi um trabalho mental de meditação de purificação mas é importante também a gente não cometer novamente essas ações que nós gostaríamos de purificar então é importante que a gente não cometa de novo para não gerar mais karma negativo então aqui a gente se abstende de criar novas negatividades a gente pode ler aqui na página 6 agora perante o guru Vajra Sattva eu prometo nunca mais cometer as ações negativas que posso facilmente me abster de cometer por um dia e por uma hora ou pelo menos alguns segundos não praticar as ações negativas que eu tenho dificuldades em me abster então aqui cada um pode pensar naquilo que gostaria de se abster de fazer e por quanto tempo cada um é que decide se é possível deixar de fazer uma ação por uma hora por um segundo por um minuto por um dia ou pro resto da vida então é importante a gente gerar esse comprometimento e agora a gente pode fazer para o final da prática a gente pode fazer a absorção dessa imagem de Vajra Sattva que a gente manteve na coroa de nossa cabeça a gente vai dissolver essa imagem essa visualização então Guru Vajra Sattva está extremamente satisfeito com meus votos assim Guru Vajra Sattva pai e mãe transforma-se em luz e dissolve-se em mim então meu corpo palavra e mente tornam-se inseparáveis dos sagrados corpo palavra e mente do Guru Vajra Sattva então a gente pode levar esse sentimento para o resto do dia de que nós somos inseparáveis de Guru Vajra Sattva e isso ajuda a gente a manter o nosso voto de nos abster de cometer negatividades se a gente achar que tem um um desafio que é muito grande para a gente a gente pode se lembrar de que nosso corpo palavra e mente se tornaram inseparáveis do Guru Vajra Sattva e a gente termina a prática fazendo dedicação dos métodos que foram gerados aqui nessa meditação nessa visualização na purificação de Vajra Sattva nós criamos méritos e a gente vai dedicar esses méritos então na vacuidade não existe o eu criador do karma negativo não existe a ação de criar o karma negativo não existe o karma negativo criado então a gente pode aqui repousar também a nossa mente em uns instantes no conceito da vacuidade a gente pode imaginar que todos os fenômenos são vazios 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 de que? de natureza inerente de existência inerente todos os fenômenos sem exceção não existem de modo independente não existem por si só esse é o conceito de vacuidade então se todos os fenômenos são vazios o próprio eu é vazio isso significa que o criador do karma negativo também é vazio e o próprio karma negativo é vazio nenhuma característica nossa nenhuma ação nossa existe de forma permanente de forma independente de forma imutável então isso significa que nós podemos mudar nosso comportamento nossa mente e reduzir até eliminar as ações não virtuosas a gente pode continuar lendo pelos méritos acumulados nos três tempos por mim pelos budas e bodhisattvas e todos os seres sencientes que parecem reais mas são vazios de auto existência que eu que pareço real mas sou vazio de auto existência alcance o estado de iluminação do guru Vajra Sattva que parece real mas é vazio de auto existência e que eu sozinho guie todos os seres sencientes que parecem reais mas são vazios de auto existência aquele estado mais rapidamente possível que a preciosa bodhichitta fonte de toda felicidade e sucesso para mim e todos os outros seres sencientes seja gerada em minha mente e nas mentes de todos os seres sencientes sem o minuto de demora e que aquela já gerada aumente mais e mais que eu e todos os seres sencientes possamos ter o lama de Sankapa como nosso guru direto em todas as nossas vidas nunca nos separando nem por um segundo do caminho puro que é enormemente apreciado por todos os budas conquistadores e realiza o caminho completo os três principais aspectos do caminho e os dois estágios do yoga tantra superior cuja raiz é a devoção ao guru em nossas mentes o mais rapidamente possível assim como o bravo manjusha e samanta brada também compreenderam as coisas como elas são eu também dedico todos esses méritos da melhor forma para que eu possa seguir seus exemplos perfeitos dedico todas essas virtudes raízes com a dedicação louvada como a melhor pelos vitoriosos dos três tempos que foram além para que eu possa desempenhar os nobres feitos aí raízes você vai querer ler algum nome de dedicação tá raízes vai ler o nome de pessoas que faleceram que estão doentes ou que precisam de algum tipo de ajuda e durante a leitura dos nomes se vocês quiserem visualizar enfim coisas boas para essas pessoas também é bom